A partir de maio, o Ministério da Saúde começa a distribuir o primeiro lote dos 20 milhões de preservativos femininos que vão ser entregues durante todo este ano. De acordo com o Ministério da Saúde, as camisinhas para mulheres vão ser distribuídas de graça a grupos considerados mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis, como prostitutas que têm o vírus da AIDS e mulheres de baixa renda que teriam dificuldade para comprar os preservativos. Desde 1997, quando a camisinha feminina começou a ser usada no Brasil, o Ministério da Saúde já distribuiu cerca de 16 milhões desses preservativos.